48 horas acordado, isso é cachorro, magro, viznes, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, viznes, meu mano, Michael Douglas, peguei o que? E aí galera, beleza? Hoje eu paro de game netas pra vocês aqui, ETS2, e galera, é o seguinte, eu tô trazendo uma atualização da minha Scania 113, eu vi um vídeo, vi que a galera não gostou muito aí dos lameiros, Então eu tô soltando aí um pack de lameiros pra vocês, eu não vou muito ficar falando aí que a minha garganta tá ruim, eu tô quase querendo tossir aqui no vídeo, não, não vou tossir, caralho, é, minha garganta tá seca pra caralho, mas é isso aí galera, eu não vou ficar falando muito no vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, é, vou mostrar pra vocês aqui então, então tá aqui ó, tem, tem o Dexatriz, tem do Nestor, tem do Yuri Gaming, tem gente, tem um monte, Tem sete, tem sete, é, sete, tipo de lameiros aí, e cada dessas dumizinhas aqui vai vir com seis, seis lameiros, então tem sete grupos de, de, sete grupos de seis lameiros, mas então, vamos colocar uma música aqui pra vocês, Fiquem com Deus, até a próxima, e fiquem ligados no canal que vai sair mais atualização pra esse Scania, beleza? Então, vamos com nós, é, tô aí, a minha carreta, depois eu mostro mais essa carreta pra vocês, valeu e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal